Comandante PNTL e região Autonomia Especial OECUCI, Superintendente Cefi Mateus Assunção Mendes, atual questão, BGMN, quarta semana, e recomendo o PNTL região OECUCI. Tuir Mendes, ninha parte, halona, contacto, roado do Timor-Reste Nyang, indonesia, rodihalo, processo de deportação para cidadão indonesia, na Inhat, a movimentação ilegal, sempre ia, sempre ia, e informação, então sempre passava cera para evitar, então passando informação, sempre passava cera para evitar, mas, no entanto, lá o NAFATIN. Lá o NAFATIN, me preocupa, são o comandante, o PFR, a imigração, até o antecipa. O comandante Né promete, se coopera a NAFATIN, a unidade de patrulhamento fronteira, onde ele controla o máximo, ponto de entrada a HIRAC-NEB, sem risco do movimento ilegal. Ame sempre preocupa, a equipe, a do Insama, que a me observa, antecipa, para entrar de legais. Quando vai ter segurança, interna em regiões, claro que a memos, ia na fatin, posibilidade, a ligar o componente, se reúne, se não é, município, e a equipe, se não é isolado, mas, no entanto, morris na fatin, a situação de segurança, segura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL